Na balada Na balada ela vem, 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 meu bem Na balada ela vem, vem, vem e vem Na balada ela vem, 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 meu bem A noite quando chega me dispara o coração Fico prontos pra sair, pra chegar no batidão A galera animada, todo mundo no salão Só esperando ela secar E quando ela chega arrepia pra valer Revolando toda linda, faz a gente enlouquecer A noite é uma criança, não vou parar de brincar Ninguém quer que ela se vá Na balada ela vem, vem, vem e vem Na balada ela vem, 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 meu bem Na balada ela vem, vem, vem e vem Na balada ela vem, 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 meu bem Ninguém consegue controlar esse furacão Ela arrepia, pula, sai do chão É sempre muito pouco, uma noite pra dançar Adoro ver ela festar Rebola, rebola, remexe bem devagarinho Solte esse corpo e chega que você Faça que você, melhor sabe fazer Todo mundo enlouquecer Na balada ela vem, vem, vem e vem Na balada ela vem, vem e vem Vem, meu bem, na balada ela vem, vem, vem E vem, na balada ela vem, 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 meu bem Ninguém consegue controlar esse furacão Ela arrepia, pula alto, sai do chão É sempre muito bom na noite pra dançar A bola, vou ver ela festar Rebola, rebola, remexe bem devagarinho Solte esse pouco, chega de mansinho Faz que você melhasse a fazer Todo mundo enlouquecer Na balada ela vem, 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 que vem Na balada ela vem, 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 meu bem Na balada ela vem, 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 que vem Na balada ela vem, 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 meu bem E aí